De que te arrependes, santa alma do purgatório, de ter feito na terra que deixastes? Novena pelas almas do purgatório Neste momento, coloquemos nossas intenções em favor de todas as almas do purgatório, especialmente aquelas que rogamos nesta novena. Acolhe, Senhor, no amor misericordioso do teu sagrado coração, estas almas por nós tão caras, e que, através de nossas súplicas, elas alcancem a luz perpétua e sejam iluminadas para sempre na tua glória celeste. Amém. Fareis um pequeno passeio pelo purgatório em companhia do sagrado coração, consagrando a ele tudo o que tiver desfeito, pedindo que aplique seus méritos a estas santas almas sofredoras. Ao mesmo tempo, pedirei a elas que sirvam do seu poder para nos obter a graça de viver e morrer no amor e na fidelidade ao sagrado coração de Jesus, correspondendo, sem resistência, a seus desejos sobre nós. E se alcançardes a libertação de algumas destas pobres prisioneiras, sereis bem felizes, pois tereis no céu advogados que ajudarão a vossa salvação. Santa Margarida Maria Santa Margarida Maria, a quem nosso Senhor escolheu para estabelecer e propagar, por toda parte, com a fonte inesgotável de graça, a devoção ao seu divino coração. Vós que tendes ouvidos as almas do purgatório, pedi-vos este remédio novo, tão salutar em seus sofrimentos, e que tendes libertado por este meio uma multidão dessas pobres prisioneiras. Obtende-nos a graça de executar santamente essa piedosa prática de um passeuzinho pelo purgatório, em companhia do sagrado coração de Jesus e da novena pelas almas. Amém. Ó divino coração de Jesus, ao fazer em vossa companhia este passeuzinho pelo purgatório, Nós vos consagramos tudo o que fizemos e esperamos fazer de bem, com o socorro de vossa graça durante este dia, e vos pedimos, apliqueis os vossos méritos em favor dessas almas sofredoras. E vós, santas almas do purgatório, empregai ao mesmo tempo todo o vosso poder no sentido de nos obterdes a graça de viver e de morrer no amor e na fidelidade ao sagrado coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Correspondendo, sem resistência, a seus desejos sobre nós. Amém. Pai eterno, nós vos oferecemos o sangue, a paixão e a morte de Jesus Cristo, as dores da Santíssima Virgem e as de São José, pela remissão de nossos pecados, pela libertação das almas do purgatório e pela conversão dos pecadores. Amado seja por toda parte o sagrado coração de Jesus. Ó Maria, Mãe de Deus e Mãe de Misericórdia, rogai por nós e pelos mortos. São José, modelo e padroeiro dos amigos do sagrado coração de Jesus, rogai por nós. Desçamos um instante pelo pensamento, com o amor do coração de Jesus e abundância de suas graças, as chamas devoradoras do purgatório. Quantas vêm neste momento iniciar aí seu doloroso cativeiro? Como elas são felizes, livraram-se do inferno para sempre, estão certas de que chegarão à suprema felicidade. São as amigas de Deus, estão salvas. Como elas estão tristes, acham-se cobertas de mil imperfeições, de muitas penas temporais, devidas ainda aos restos dos pecados perdoados, exiladas por um certo tempo de sua celeste pátria, condenadas ao fogo expiatório. Que santa legião, quase inteiramente purificada, se apresta hoje mesmo para voar ao céu. Felicitêmo-las, demos a elas o derradeiro sufragio, que apressará em alguns instantes a sua festiva partida. Digamos a ela que se lembre de nós, no reino eterno. Que multidão se encontra aí encerrada já há tanto tempo, e que aí permanecerá ainda por longo prazo. São almas desconhecidas, almas abandonadas, almas de seculares, de religiosos, de sacerdotes, almas que nos são caras. Contemplemo-las, ouçamos seus gemidos, dirijamos a elas com palavras de amizade e de compaixão. Prestemos-nos assistência. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob ponço Pilatos, foi crucificado, morto e septado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Sétimo dia De que te arrependes, santa alma do purgatório, de ter feito na terra que deixastes? Arrependo-me da pouca caridade que tive na terra para com as almas do purgatório. Poderia ter-lhe sido tão útil durante minha vida. Orações, penitências, esmolas, boas obras, comunhões, santas missas, devoção ao sagrado coração. De tantos meios, eu dispunha para consolar estas pobres almas, retidas como prisioneiras nesta morada de fogo, de trevas e de sofrimentos. Se eu tivesse utilizado bem estes meios, teria alcançado para mim graças poderosas para evitar o pecado e para voar diretamente ao céu. Teria ao menos merecido um purgatório mais mitigado, mais rápido e também teria uma parte maior no fruto das orações que de toda parte se oferecem por nós. Ah, se eu pudesse voltar à terra, ninguém seria mais devotado do que eu às almas sofridoras. Quantas missas haveria de ouvir? Quantas missas faria celebrar por elas? Quantas orações encaminharia aos céus em favor delas? Que esforços não faria para excitar em favor a compaixão de todos? O que eu não fiz quando podia, vós, almas cristãs, não dever de fazê-lo enquanto ainda tiver de tempo? Práticas piedosas Socorrer hoje no purgatório e por todos os meios ao nosso alcance as almas dos fiéis vindas da Austrália e recomendar-nos aquelas que, neste momento, sobem ao céu. É justo que nós soframos neste mundo. Propagai esta novena e as almas vos serão reconhecidas. Orar pela alma mais devota da Santíssima Virgem Dá a maior alegria a Maria Santíssima que, inclinando-se as orações por esta alma, vos obtei a graça de uma verdadeira devoção ao sagrado coração de Jesus. Ó Senhor, Deus onipotente, suplico-vos pelo preciosíssimo sangue que jorrou ao lado de Jesus vosso divino Filho, à vista de sua Mãe Santíssima, mergulhada numa extrema dor, liberteis as almas do purgatório e, em particular, aquela que foi mais devota dessa grande rainha, a fim de que ela seja admitida o quanto antes em vossa glória e possa louvar-vos por todos os séculos. Amém. Ó Maria, que entraste no mundo sem manchas, alcançai-me de Deus que eu possa sair do mundo sem pecado. Ó Maria, que entraste no mundo sem manchas, alcançai-me de Deus que eu possa sair do mundo sem pecado. Ó Maria, que entraste no mundo sem manchas, alcançai-me de Deus que eu possa sair do mundo sem pecado. Ó Maria, que entraste no mundo sem manchas, alcançai-me de Deus que eu possa sair do mundo sem pecado. Ó Maria, que entraste no mundo sem manchas, alcançai-me de Deus que eu possa sair do mundo sem pecado. Ó Maria, que entraste no mundo sem manchas, alcançai-me de Deus que eu possa sair do mundo sem pecado. Ó Maria, que entrastes no mundo sem manchas, alcançai-me de Deus, que eu possa sair do mundo sem pecado. Ó Maria, que entrastes no mundo sem manchas, alcançai-me de Deus, que eu possa sair do mundo sem pecado. Ó Maria, que entrastes no mundo sem manchas, alcançai-me de Deus, que eu possa sair do mundo sem pecado. Ó Maria, que entrastes no mundo sem manchas, alcançai-me de Deus, que eu possa sair do mundo sem pecado. Ó Maria, que entrastes no mundo sem manchas, alcançai-me de Deus, que eu possa sair do mundo sem pecado. Sai-me de Deus, que eu possa sair do mundo sem pecado. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salmo 129 Do profundo abismo em que me encontro, clamo a vós, Senhor. Ouvi a minha oração. Que vossos ouvidos sejam atentos à voz de minha súplica. Se olhar de Senhor para as nossas iniquidades, quem poderá, Senhor, subsistir em vossa presença? Porém, vós sois cheios de misericórdia, e eu espero em vós, Senhor, por causa da vossa lei. Minha alma apoiou-se em vossa palavra, Minha alma pôs toda a sua confiança no Senhor. Minha alma espera pelo Senhor, mais ansiosa do que os vigias pela manhã. Espera, sim, Israel no Senhor, desde a aurora até a morte, porque o Senhor é cheio de misericórdia, e nele se encontra copiosa redenção. É Ele quem resgatará Israel de todas as suas iniquidades. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua as ilumine. Descanse em paz. Amém. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua as ilumine. Descanse em paz. Amém. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétua as ilumine. Descanse em paz. Amém. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua as ilumine. Descanse em paz. Amém. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua as ilumine. Descanse em paz. Amém. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua as ilumine. Descanse em paz. Amém. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua as ilumine. Descanse em paz. Amém. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua as ilumine. Descanse em paz. Amém. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua as ilumine. Descanse em paz. Amém. Dá-lhe, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua as ilumine. Descanse em paz. Amém. Ó Deus, Criador e Redentor de todos os fiéis, conceder às almas dos vossos servos e das vossas servas a remissão de todos os seus pecados, para que consigam, por meio de suas súplicas piedosas, a indulgência que sempre desejaram. Vós que viveis e reinais por todos os séculos, dos séculos, assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem e de vossa misericórdia. Mãe de Deus, derramai sobre a humanidade inteira as graças eficazes da vossa chama de amor, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrado Coração de Jesus, eu confio em vós. Doce Coração de Maria, sede a nossa salvação. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus e Maria, eu vos amo, salvai aulas. Iluminai, Pai. A vossa face sobre nós Convertei-nos Para que sejamos salvos Iluminai A vossa face Sobre nós Convertei-nos Convertei-nos Para que sejamos salvos A vossa face Está virando Para que sejamos salvos E Sete-nos Sol Comadre-nos ou Isso